Fala tchutchucos e tchutchucas! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Palhaço tchutchuco mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. Quando eu falo isso é porque todos nós não devemos nunca, jamais deixar a criança que vive dentro da gente morrer. E hoje eu trago mais uma história muito legal, pessoal. Olha só, um grande palestrante, um famoso palestrante internacionalmente conhecido estava dando uma palestra numa sala com mais ou menos umas 500 pessoas. O palestrante saca uma nota de 100 reais e fala Algum de vocês quer esta nota? Claro, todos eles, uns 500, assim, ei, 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 eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo falou, eu quero a nota, né, claro. Aí o palestrante então falou assim Hum, eu vou dar essa nota para um de vocês esta noite. Mas antes eu quero ver uma coisa, eu quero fazer um teste com vocês. E ele pegou a nota de 100 e assim Amassou, amassou muito a nota de 100 reais. E ele falou Algum de vocês quer esta nota? Abriu, era assim. Algum de vocês quer esta nota? Adivinha? Todos os 500, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo quer a nota de 100 reais, mesmo amassada. Aí ele pegou e falou, vou fazer mais uma coisa. Pegou a nota assim, nossa, mais ainda. Jogou no chão, pá. Aí pisou e assim, esfregou o pé. Esfregou o pé para lá, esfregou o pé para cá, passou o pé na nota e, sabe, deixou a nota tudo suja. Pegou a nota, pela pontinha assim, olhou para a audiência e falou Vocês ainda querem essa nota? Adivinha? Todo mundo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí o palestrante voltou para a plateia e disse o seguinte Não importa o que eu faça com o dinheiro, vocês ainda vão querê-lo. Porque esse dinheiro, essa nota, não vai perder o seu valor. Ela não perde o valor, ela vai continuar valendo 100 reais. Amassada, suja, muito amassada, muito suja, ela continua valendo 100 reais. E essa situação, muitas vezes, acontece com a gente também. A gente, às vezes, é pisoteado, amassado. A gente fica sujo. Mas o que importa, o que a gente tem que gravar no nosso coçarão É que o nosso valor não pode ser perdido. Não deixe que ninguém rebaixe o seu valor. Mesmo se você estiver sujo, mesmo se você estiver amassado, mesmo se você estiver amarrotado. O seu valor continua sendo o mesmo. Igualzinha a nota de 100 reais. Então, não deixe que ninguém diminua você ou desvalorize você. Você tem o seu valor, você sabe o seu valor e você merece ser valorizado. Valorizado. Ai, ai, ai. Muitas vezes, em nossas vidas, somos amassados, pisoteados E ficamos nos sentindo sem importância. Mas não importa. Jamais perdemos o nosso valor. Sujo ou limpos, amassados, inteiros, magros, gordos, altos, baixos. Nada disso importa. Nada disso altera a importância que temos. O preço de nossas vidas. Não é pelo que aparentamos ser, mas pelo que fizemos e sabemos. É, gente. O que nós sabemos, como nós agimos, o que nós fazemos, o que nós fizemos. Tudo isso é muito mais importante do que as outras pessoas vão achar ou pensar ou querer valorizar. Você sabe o valor. Você tem o seu valor. Então, se dê a devida importância. Beleza, pessoal? Esse foi o recado. O vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos do palhaço tchutchuco de hoje. Se você ainda não é um tchutchuco ou ainda não é uma tchutchuca, aperte agora mesmo o botão inscrever-se e vem fazer parte desta comunidade. Deixe também um like. Ative o sininho das notificações, porque sempre teremos vídeos aqui e você já vai ficar sabendo quando eu lançar um vídeo novo. Beleza? Um grande abraço para você. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique em paz. E até o próximo vídeo. Não venha me desvalorizar. Eu sei o meu valor. Eu tenho o meu valor. E nada disso importa. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu quero. Eu sei o meu valor. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma